Olá, meus lindos e minhas lindas! Vamos para o segundo vídeo do ponto desta passadeira. Vamos fazer a folha, ok? Então, vamos fazer a folha. Puxa bem assim, ó. E vem aqui, ó. Bota pra cá, pro lado esquerdo. Aí vem aqui novamente, desce um pouquinho e bota pro lado direito. Vem lá, é todinha. Pro lado esquerdo e pro lado direito. Não tem errada, tá vendo? Bota aqui e vem pra cá, ó. Agora bota aqui, debaixo do outro ponto e vem pra cá. Ó, bota aqui debaixo do outro pontinho e vem pra cá. Ó, né? Você só é olhar que tá debaixo do ponto aqui, ó. Debaixo do pontinho mesmo. E vem pra cima do risco. Fica a coisa mais linda do mundo, sua passadeira. Quando engoma, você... Qualquer pessoa que vê, pensa que é de máquina. Bordar da máquina. Que ele fica bem durinho, bem assentadinho. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Quero agradecer a todos que assistem meus vídeos, que deixam comentário. Tem cada comentário lindo. Quando eu não posso responder, bota um coraçãozinho, mas eu gosto mesmo é de responder. Essa semana eu tava meio adoentado, eu não respondi de ninguém. Botei um coraçãozinho só. Essa semana o bicho pegou pro meu lado, mas... Maior é Deus. Então, tá vendo aí? Bota aqui, ó. Debaixo do outro ponto e vem pra cá. Bota aqui, ó. Debaixo do outro ponto e vem pra cá, ó. Tá vendo? Todinho. Fica a coisa mais linda do mundo. Eu tô bordando com essas linhas assim, pra ficar um bordado diferenciado, a pedido da pessoa. Não tem nada a ver comigo aqui. A pessoa escolheu o ponto, a pessoa escolheu a linha e escolheu o tecido. Então, eu tenho que fazer amarrar o burrão do dono manda, né? O que vale é ganhar dinheiro. Então, aqui é uma passadeira enorme. Enquanto terminar, eu mostro a vocês. Vou demorar um pouco, porque eu tenho muita coisa pra ensinar pra vocês. E eu não posso tá só nela, não. Eu peguei a batata quente, como diz o ditado, mas expliquei logo. Eu vou pegar esse trabalho, mas não quero que me apresse em nada. Porque eu não gosto de bordar apressada, não. Pra ninguém. Meus bordados, eu gosto de fazer bem devagar. Aqui é porque é vídeo e a gente não pode tá dormindo no ponto, não. Tá vendo aí? Ó. Aqui eu já volto pra dentro. Terminei a folha. E aqui eu vou... A segurar o pontozinho aqui, ó. Aqui, ó. Se você gostou desse bordado... Dessa passadeira, desse bordado, dessa passadeira, deixe meu like, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. E eu desejo pra vocês um ótimo final de semana. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.